Arroz de Bacalhau com Grelos Olá, bem-vindo ao Necas de Valadares Canal. Hoje vamos preparar aqui um arroz de bacalhau com grelos. Vamos usar bacalhau congelado, com prato tanto congelado, que já vem sem espinhas e sem pele. Portanto, vamos descongelá-lo. Este bacalhau é prático, não é tão saboroso quanto o bacalhau que é seco, embora eu tenha a curação. E também não serve para fazer pratos em que sequer a lasca esteja bem rixa. Mas para este caso, para um arroz, serve muito bem. Portanto, vamos pôr a descongelar. E agora o trabalho é arranjarmos aqui os nossos ingredientes. Portanto, já viram noutros vídeos, como é que eu costumo fazer. e vou arranjar aqui um arroz para a nossa voz. E já voltamos. Vamos agora, aqui no fundinho de azeite, fritar uma cebolinha. Que cara. Vamos refogar a cebola. Tendo cuidado de não a deixar ficar queimada, nem a lourada. É só ficar translúcida. Fica mais digestível. Portanto, a cebola já está no ponto que nós queremos. Não queremos mais frita. Vamos agora juntar a água. E cozê-la por 5 minutos. Agora cá temos a nossa calda aqui a cozer a 5 minutos. Vamos temperar com um bocadinho de sal, pouco. Não esquecer que o bacalhau pode estar salgado. Temos que contar com isso. E vamos também pôr uma colher de café de coral. Assim. Agora, vamos pôr um bocadinho de grelhos aqui a cozer. Vamos cozer os grelhos por cerca de 10 minutos no máximo. Porque eles não são ricos. Portanto, isso é um tempo que depende da dureza do grelho. Faz isto aqui. 8, 10 minutos. E a seguir vamos juntar o arroz. Vamos topar para deixar frio. Vamos agora juntar o arroz. E vamos deixar cozer por 10 minutos. Agora cá está a nossa calda aqui a cozer. Para ir levar mais água já. Veja assim. Ok. Agora é inverno. Estamos em janeiro. A água anda muito fria. Depois aqui um bocadinho de água. E ela refece logo a comida. Vamos tapar. Continuar a deixar. Agora temos aqui o nosso arroz há 12 minutos. Já está a precisar mais um pouco de água. E por meio o bacalhau. O bacalhau não está salgado. Por isso vamos pôr mais um bocadinho de sal aqui. Para poder levar um pouco. Vamos mexer. Porque agora depois se pormos o bacalhau não vamos mexer mais nisto. Só se o momento preciso. Ok. O arroz está quase cozido. E agora vamos pôr o bacalhau aqui por cima. Assim. O bacalhau vai libertar ainda a água e sabor para o arroz. Assim. E vamos usar aqui um tempero secreto. Que é. Alho. O bacalhau. Gosta muito de alho. Como sabem. Fica sempre bem. O bacalhau de ouro. Esperei aqui para esta altura. Que é para ele não ficar muito cozinhado. Portanto. Não vai estar cru. Vai estar cozido. Portanto. Já. Não vai dar aquele mau álho. A alho que nós conhecemos. Mas também não vai estar demasiado cozinhado. E vai estar. Portanto. E já se sente aqui o arroz. É formidável. Pronto. E agora vamos tampar isto. E vamos deixar estar aqui mais 5 minutinhos. E está pronto. Pronto. Ok. Baixa o volume. E já voltamos. Pronto. O nosso arroz está pronto. Vamos dar-lhe aqui um aromazinho de pimenta preta. Ok. Está bem assim. E agora vamos servir e tirar a nossa foto ao final. Tchau. Tchau. Tchau.